Não adianta, por mais que eu tente, não dá pra entender. Como é que você pôde me trocar por essa, essa loura horrorosa? E eu que dei tudo de mim, dei o melhor de mim pra você, mas tudo bem, um dia você vai ver o que perdeu, mas aí vai ser tarde demais, porque eu é que não vou mais querer nada com você, você é que vai ficar na pior, babaca. Você sempre me disse que eu era demais, que te fazia bem, que te dava muita paz, dizia que eu era muito especial, que eu tinha um beijo quente e uma boca sexual, mas um belo dia tudo mudou, você arranjou outra e me deixou, e agora eu não consigo me conformar, eu passo o tempo todo a perguntar. Você me trocou por uma loura, e agora você quer mais é que eu morra, não fala mais comigo e nem quer me ver, como é que você pôde me esquecer? Olha só como é que eu fiquei, até hoje eu não me recuperei. Será que algum dia eu vou me conformar, eu passo o tempo todo a perguntar. O que ela tem que eu não tenho? O que que ela tem que eu não tenho Preciso saber, você vai ter que dizer O que que ela tem que eu não tenho Preciso saber, você vai ter que dizer O que é? O que que ela tem que eu não tenho Preciso saber, você vai ter que dizer O que que ela tem que eu não tenho Preciso saber, você vai ter que dizer O que é? O que que ela tem que eu não tenho Preciso saber, você vai ter que dizer O que que ela tem que eu não tenho Preciso saber, você vai ter que dizer O que que ela tem que eu não tenho Preciso saber, você vai ter que dizer O que que ela tem que eu não tenho O que que ela tem que eu não tenho Preciso saber, você vai ter que dizer Vamos lá.